Oi galera do canal, quem tem acompanhado aqui a playlist plantando do zero, aqui hoje fez três meses a plantação, devido a chuva, devido muita chuva que deu aqui na Bahia, o desenvolvimento do milho acabou não ficando como inspirado, mas vai dar para a gente colher umas espigas ainda, a gente dá para fazer um cozido né, para quem nunca não viu ainda, esse aqui é o nosso novo morador, aqui da nossa, novo membro da família né, dá oi tio rei para a galera do canal, é isso, a gente está com ele agora, dando muito carinho, vocês vão acompanhar também ele aí no canal, sempre vai aparecer ele né tio rei, né tio rei, então galera mostrando aqui ó, hoje fez três meses né, tem umas espigas, a alface tá bonita, vai dar até um pouco de milho, a parte do milho de pipoca galera, não deu certo, que ficou na sombra e o mito, aquele mito também de plantar pé de pipoca junto, milho de pipoca junto com normal, aqui pelo menos não, tem uma história que fica tudo milho de pipoca né, aqui não deu tudo certo, não sei se é porque eles não desenvolveram, mas acredita bem que seja mito, não sei, mas enfim, os milhos que, os milhos aqui deram normais, e eu vou arrancar, depois eu vou arrancar, depois eu vou arrancar uma espiga aqui para mostrar para vocês, e aí tio rei, quer ficar na espiga? Quer? Quer? Quer que eu rei? Ó galera, como que tá? Ó galera, como que tá? Então é isso galera, esse vídeo aqui foi para finalizar, mostrando a plantação, os três meses direto, né, até a colheta, e é isso, eu vou colocar o tio rei ali, né tio rei? E vou arrancar uma espiga para vocês verem como que deu, olha o tio rei na árvore, né tio rei? Eu gosto até, a gente gosta de deixar ele solto galera, é, não gosto de nada preso, e aí galera ó, mostrando aqui ó, arranquei aqui agora, não deu aquela espigona grande, mas, dá para, quem gosta de milho cozido né, minha esposa gosta muito, então, vai, vai dar para fazer uma cozinhada boa, e bolo também né, bolo de milho, muito bom. E é isso, esse foi um vídeo, finalizado aqui, três meses desde o início da plantação, vocês acompanharam aí, quem não acompanhou tem na playlist, tem na playlist aí, é, plantando do zero, tem aqui a gente fazendo todo o processo, e é isso, quem esteve com a gente aí nesse vídeo, queremos agradecer, Deus abençoe, e obrigado por apoiar nosso canal. Tá, tchau tio rei! Tchau pessoal!